Fala galera, começando aqui mais uma live do Foco Cirúrgico. Hoje no Especialista em Foco a gente vai ter o doutor Lucas Lacerda. Luquinhas é meu amigo, já de longa data da faculdade, já conheço ele há muito tempo. Olá, boa noite. Fala Luquinhas, tudo bem meu amigo? Tudo bom Marcelinho, como vai meu irmão? Tudo em paz? Beleza meu amigo. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui. Vamos dar um tempinho aqui para a galerinha entrando. Estou encaminhando aqui a nossa live para algumas pessoas também, que vão acompanhar aqui. Daqui a pouquinho a gente começa a live propriamente dita. Seja muito bem-vindo. Mateuzinho na área aí, ó. Mateuzinho, Mateus Neves. Esse aí é o sagrado, nosso amigo. Está aí na área também, na nossa live. Muito bom. Então é muito prazer ter você aqui. Vocês vão conhecer hoje um cara que é nota 10, um cara que é uma das poucas unanimidades que existem. É esse cara aí, gente boa de tudo. Todo mundo curte, todo mundo gosta. E que trabalha muito certo. Então vai ser, com certeza, uma conversa muito produtiva hoje que a gente vai ter no foco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar só mais dois minutinhos aqui para a gente começar a já mandar, propriamente dita aqui, a nossa live. Para todo mundo poder entrar. Então quem estiver aí acompanhando a nossa live, lembrar de algum amigo, de algum estudante que vocês conhecem, que pode se interessar por conversar sobre o assunto de hoje, que hoje o nosso tema é cirurgia cardiovascular. Então a gente vai falar sobre os aspectos da especialidade, os aspectos da carreira, e muito da trajetória de Lucas também, que é uma coisa interessante a gente ver. como que os médicos que a gente admira se desenvolveram e chegaram onde eles estão. É muito legal a gente poder ter essa ideia. Eu valorizo muito isso, Luquinhas, de você poder olhar assim, cara, eu queria ser que nem tal médico. E aí você tentar entender como ele chegou lá, e tentar pensar assim, poxa, qual o caminho que eu vou trilhar? Eu falo sempre para os alunos aqui do Foco, que não adianta você falar assim, olha, eu quero ser um cara que tem um consultório forte, e você está dando um plantão de pronto-socorro. Tipo assim, não tem nada de errado com nenhuma das duas coisas. São duas carreiras diferentes, são duas carreiras muito dignas e muito honestas e excelentes, mas você tem que ter uma noção da trajetória que você vai percorrer até chegar onde você quer. Então, se você está no caminho errado, você nunca vai chegar no destino certo, né? Então, passa um pouco por isso. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso amigo Lucas Lacerda. Daqui a pouco a gente vai começar aqui a nossa live falando sobre cirurgia cardiovascular, que vai ser, com certeza, excelente. O Lucas é um grande amigo, é um cara que eu admiro bastante, e que vai falar muita coisa boa para a gente aqui hoje, tá? Mas eu não quero enrolar mais, não. Vamos começar. Primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, cara. Contasse um pouquinho para a gente quem é o doutor Lucas Lacerda, como é que foi a sua trajetória até aqui, fala um pouquinho da sua formação. Manda aí. Prazer. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Eu adoro esse momento de conversar com os estudantes. Eu acho isso muito importante, você estar acolhendo seus colegas, futuros colegas de profissão. Então, isso é uma honra para mim participar desse projeto aqui. Capitaneado por você, Marcelo, que hoje de manhã eu já estava rendendo aí as devidas graças, porque eu fico muito orgulhoso, né, de ter participado de um período naquela faculdade, a faculdade que nós fizemos, que foi a Faculdade Federal da Bahia, em que grandes pessoas foram formadas, né? Matheus, você, e eu tenho outros diversos nomes, né, que a gente vai tendo, e, enfim, isso é muito honroso para mim, tá? E, obviamente, eu não estou querendo denegrir nenhuma outra faculdade, mas é um carinho enorme que eu tenho por isso. Bem, eu sou Lucas Lacerda, eu nasci aqui em Salvador, sou filho de um contador e uma professora de geografia, que eu rendo muitas graças a eles. Eu acho que você só é um grande fruto daqueles familiares, né? Tudo tem uma origem. A educação, ela tem uma origem, e eu acredito muito na educação familiar. Eu fiz formação aqui no Colégio Sacramentinas, no Garcia, tá? Minha mãe era professora de lá, tive a oportunidade de estudar lá. e acabei tendo a vontade de fazer medicina, estudando como todos nós estudaram muito, e acabei sendo aprovado no concurso de 2006.1 para a Faculdade de Medicina. E lá eu fiz minha formação médica, até 2011. Em 2011, eu iniciei a formação em cirurgia geral, que eu fiz lá no Hospital das Clínicas, aqui no famoso UPS, daqui de Salvador. E depois, como eu sempre quis, a questão de fazer cirurgia cardíaca, a cirurgia geral era um pré-requisito. E para os lugares que eu desejava, você realizar uma cirurgia geral numa escola, num hospital de clínicas, ele vale mais pontos, inclusive na avaliação. E essa foi minha opção, eu fiz cirurgia geral no Hospital das Clínicas, e acabei prestando prova para a cirurgia cardíaca em diversos lugares de São Paulo, mas com o objetivo principal no Instituto do Coração, certo? Da Faculdade de São Paulo. E lá fui aprovado, fiz minha formação. E, por coincidência, sorte, a casa do destino, talvez tudo isso junto, eu retornei a Salvador hoje, onde hoje eu trabalho com uma equipe que eu tenho muito orgulho de trabalhar, pessoas maravilhosas, a Surge Corpo, junto com o Luciano, Leonardo e com o Eduardo. Essa é basicamente a minha formação e meu momento como cirurgião cardíaco atualmente. Massa! Me conta um pouquinho, Luquinhas, como é que está a sua rotina hoje? O que é que você faz? Quando você acorda assim, você vai fazer o que da vida? Como é que é a sua semana, mais ou menos, um norte aí pra gente de como que é a rotina de um cirurgião cardíaco jovem, né? Porque pra sua carreira, pra nossa carreira, que é uma carreira cirúrgica, a gente é jovem. Então, a cirurgia cardíaca, o pessoal fala que também tem essa questão de ser uma coisa mais longeva ainda, de você ter uma trajetória mais longa pra chegar a ser mais protagonista mesmo, digamos assim, no sentido das equipes e tudo. Como é que é a sua carreira que vem se desenvolvendo? Como é que é a sua rotina hoje? Marcelinho, eu vou falar uma coisa muito sincera. Isso é uma coisa que ela é bem variável, certo? Isso vai depender do local e com quem você vai trabalhar, certo? Então, hoje minha rotina, eu divido, eu, mas os três outros colegas, nós temos um trabalho bem econômico, nós somos um time, certo? Onde todos os nossos pacientes, eles são vistos diariamente por um de nós, por algum de nós, a gente sempre está se dividindo, sempre algum membro da equipe está olhando, está cuidando, está tendo aquele contato mais próximo, porque às vezes as especialidades cirúrgicas, elas acabam delegando aos membros da clínica médica, né, o cuidado, e nós, a nossa equipe, a gente acredita muito que o cirurgião, ele tem que estar do lado, ele tem que ver direito o paciente, porque a percepção clínica, às vezes, não é a percepção cirúrgica. E todos os dias a gente vê esses pacientes e quase todos os dias temos procedimentos, enquanto dois colegas estão realizando procedimentos, os outros dois estão vendo os pacientes e ficam à disposição para qualquer urgência que ocorra. No cirurgião cardíaco, ele vive basicamente dos pacientes que são encaminhados a ele pelos cardiologistas ou que procuram ele por livre demanda, mas os sobreavisos que são realizados nas instituições maiores, tipo, um paciente que não possui nenhum tipo de cardiologista acaba infartando, ele vai para uma instituição, um hospital qualquer de Salvador, nesse hospital ele recebe o diagnóstico que ele possui uma lesão de três coronárias e, preferencialmente, o tratamento é cirúrgico. Eu, sendo a emergência ou sendo a urgência daquele hospital, sou convocado a ir lá prestar atenção a esse paciente e, se necessário, encaminhá-lo para o procedimento cirúrgico. Além disso, existem também os tratamentos das emergências, porque, além desse paciente que infarta, que eventualmente vai ter um tratamento de urgência, existem os tamponamentos cardíacos, as dissecções de aorta, os traumas diversos cardíacos que acontecem por diversas causas dentro de um hospital e o cirurgião cardíaco ele acaba sendo convocado para esses momentos. Então, a nossa dinâmica é basicamente essa, Marcelinho. Sempre tem uma hora para começar, mas, às vezes, nunca, quase nunca tem uma hora para terminar, porque, com um simples estalar de dedos, tudo pode mudar, né? A previsão de almoçar em casa ou, então, até de tomar um café com a esposa, isso tudo vai por água abaixo e você só acaba chegando em casa no dia seguinte. Massa, isso aí, acho que é bem parte da rotina adquirida com emergência, com urgência, né? Você tem um pouco de mudança de planos ali, às vezes, e a gente vive muito para o paciente nesse sentido, né? Tipo assim, você fala, olha, não tem jeito, isso aqui é bom que não dá nem dúvida, tem que fazer, tem que fazer agora, então vamos fazer. Então, e outra coisa legal que você falou aí, Luquinha, que eu acho muito importante, é essa coisa do cirurgião bater o olho no paciente. cirurgião tem que examinar o paciente, tem que estar colado no paciente, tem que saber manejar as coisas clínicas. Por mais que você fale, ah, não, tem um clínico do lado, claro, é importante você ter um clínico que você confia, e eu sempre falo isso até para os meus alunos, eu falei para os residentes quando eu era preceptor, é o seguinte, você não pode tratar os outros como idiota, digamos assim. Então, assim, você achar que alguém pediu uma avaliação sua e era bobeira, e aí você fala, pô, esse cara não sabe, sei lá, falando da minha área, por exemplo, ah, essa lesão por pressão, o cara não tem condição de operar, por que que me chamaram e tal, não é assim, porque do mesmo forma que você pode ser acionado para uma situação como essa, você pode acionar o clínico para uma situação que para ele talvez seja corriqueira, seja do dia a dia, e que para você não é. Então, esse trabalho em equipe é importante, mas o cirurgião não pode jamais se eximir do seu papel de médico do paciente, de estar ali junto, por mais que você não esteja conduzindo, por exemplo, se o paciente estiver fazendo hemodiálise, não é que o cirurgião cardíaco vai prescrever a hemodiálise do paciente, mas ele tem que estar junto com o nefro, contactar o nefro, entender o que está acontecendo, o racional do colega, por que que está sendo conduzido dessa forma, e aí você tem que chegar junto, não tem jeito, isso dá trabalho, isso gasta energia, gasta ATP, você tem que estar junto com o paciente, e por isso que você tem uma equipe para você poder trabalhar e atender, abraçar mais pacientes, mais hospitais, mais coisas, e sem perder a qualidade, precisa dessa equipe, então acho que hoje, existe algum cirurgião cardiovascular que trabalha meio solo, ou geralmente são sempre constituídas as equipes? Marcelo, geralmente são sempre constituídas as equipes, a menos que você seja um cirurgião de uma única instituição em que eventualmente, você é cirurgião cardíaco, e eu também sou cirurgião cardíaco, nós trabalhamos numa instituição pública, a gente eventualmente vai trabalhar junto, nós não somos necessariamente uma equipe formada, mas somos a equipe do hospital, até porque são poucos os procedimentos que um cirurgião cardíaco realiza sozinho, certo? Enfim, muito difícil você fazer uma cirurgia cardíaca propriamente dita sem o auxílio de uma pessoa, certo? E como se trata de uma especialidade que o risco de morte, ele está sempre muito importante, a gente tem que ter muita atenção, é sempre bom você ter um double check ou então até um time, né, trabalhando contigo, porque uma visão diferente pode lhe dar a luz que você está precisando para salvar uma vida, para cuidar melhor de um paciente, definir uma conduta. Então é isso, não tem geralmente cirurgião cardíaco trabalhando sozinho, você sempre faz parte de alguma equipe, de um time, de alguma instituição, a menos para procedimentos menores, tipo o marca passo, marca passo, o cirurgião cardíaco ele faz sozinho, geralmente, isso daí não tem nenhuma outra complicação. Alguns outros procedimentos menores, decisão de fios de aço, que são coisas de pós-operatório, isso daí a gente consegue fazer sozinho, mas a cirurgia propriamente dita, as tradicionais, as revascularizações, trocas de válvula, geralmente é com o time, é com o grupo. Com certeza, aí a gente vai entrar até em uma coisa meio filosófica, porque a representatividade do coração para as pessoas, o coração é a vida, o coração está batendo, está vivo, o coração não está batendo, você não está vivo mais, ele representa muito isso para os pacientes e para as famílias, então assim, você trabalha com a responsabilidade gigantesca, com cirurgias que são realmente das mais admiráveis tecnicamente, por mais que você não seja da área, não tem como você não admirar a destreza, aquela coisa da velocidade, de o cara ter diminuído o tempo cirúrgico, hoje a cobrança em cima das equipes de cardíaco, você me corrija se eu estiver errado, tem sido muito grande em termos de resultado mesmo, de falar assim, resultado de maior mortalidade, resultados das cirurgias mesmo, resultado do trabalho propriamente dito, então assim, de fato é uma coisa que precisa de uma equipe, precisa ter uma dedicação muito grande. Eu queria voltar um pouquinho, Luquinhos, falar um pouquinho sobre a sua graduação, como é que você falou, legal que você falou da sua origem, dos seus pais, de onde você estudou, era meu vizinho ali, eu estudava no Vieira, então a gente estudou próximo, mas legal ver que, como que foi esse desenvolvimento na faculdade, você entrou para fazer cirurgia cardíaca, você viu na televisão e você gostou, como que surgiu o seu interesse pela área, até porque é uma área que a gente não é muito exposto na nossa faculdade, assim, de graça, digamos assim, vai ter um internato em cirurgia cardiovascular, não tem, né, então assim, é uma coisa mais que você deve ter se interessado e buscado coisas por fora, talvez, como é que foi esse interesse, como é que se desenvolveu isso, como é que começou o seu interesse pela área? Meu amigo, foi uma coisa muito, muito legal, porque eu sempre quis ser médico, assim, desde da tenra idade, e ao longo da minha vida, a gente vai fazendo aqueles testes vocacionais, não é engraçado isso no colégio, aí você fala assim, ah, o que é que você seria bom, aí tinha uma cirurgião, pediatra, né, sempre parecia para mim que eu seria bom pediatra, sabe, é engraçado isso, e acabou que eu entrei na faculdade, logo ao entrar na faculdade, a gente tem logo aquelas primeiras aulas de anatomia, eu já estava com a ideia, não, eu quero fazer cirurgia, porque eu acho que eu gosto mais de TV, eu gosto mais das coisas manuais, eu sou um cara que eu gosto muito dessa questão de artes manuais, e etc, e quando eu entrei na faculdade, as primeiras aulas da gente são logo de anatomia, né, a gente tem aquelas aulas de anatomia, anatomia 1, um pouco menos, mas na anatomia 2 já entram nos sistemas, nos órgãos, e logo na anatomia 2 a gente estuda coração, e na hora que eu peguei o coração, a primeira vez em uma peça anatômica, eu falei, cara, eu preciso operar isso daqui, isso aqui, para mim, é fantástico, eu acho um órgão muito nobre, é uma coisa que, para mim, é fora do comum, sabe, porque assim, os outros órgãos, eu não estou desmerecendo eles não, eles todos são muito importantes, mas o coração, ele está intimamente ligado à vida, né, então, aquela dinâmica do circuito elétrico do coração, de como ele processa a sua mecânica, da contratura muscular, da contratilidade muscular e tudo, isso daí me apaixonou, e eu lhe digo que os colegas que eventualmente estejam acompanhando que foram da faculdade, eles bem sabem que, desde o início, eu dizia que eu queria fazer cirurgia cardíaca, na época das monitorias de cirurgia experimental e tudo mais, nossos projetos sempre muito voltados para essa área de cirurgia cardíaca, e acabou que, hoje eu lhe digo, eu não me reconheço fazendo outra coisa, sabe, eu gostaria de dizer para os outros assim, não, foi uma coisa muito pensada, eu, eu, de repente, eu analisei todos os parâmetros, comparei um com o outro, não foi, foi uma coisa realmente de chamado e eu acabei sendo chamado para fazer aquilo e eu fui, e aí eu estou aqui agora. Muito legal, muito legal a sua história, é, doutor Wagner mandou aqui, ó, se não está batendo, pode ser doutor Lucas em sec fazendo uma bela cirurgia, então, está em boas mãos, nem tudo que não está batendo quer dizer que não está vivo, tá bom, então, Exato, olha, eu vou render uma graça aqui, Marcelo, a doutor Wagner, que eu tenho orgulho, ele é um dos cirurgiões cardíacos com o maior talento que eu conheço, ele foi o meu R+, logo na chegada ao Incor, e hoje é um amigo muito querido, eu tenho um verdadeiro amor por esse cara, que, apesar de mineiro, ele tem um coração baiano também, que ele sabe disso, e, enfim, ele está lá em São Paulo, é um dos assistentes do Incor também, na parte do Marca Passo, e trabalha em outra instituição, e é uma pessoa maravilhosa, forte abraço, viu, Wagner? Muito legal, obrigado por estar aqui com a gente, Wagner, prazer em receber você aqui no Foco Cirúrgico, muito legal mesmo, Lu, que é legal tu me fazer o contraponto, que assim, eu sou o contrário do que você fez, digamos assim, então eu fui, cara, eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer ainda, eu sabia que eu queria ser médico, e eu entrei na faculdade achando que eu ia voltar a ser o cara da escola, que era um cara bom aluno, para o tanto que não estudava, onde você falava, olha, eu acho que dá para eu ficar de boa agora aqui, eu passei no vestibular, passei do terceiro ano, estava com moral, o senhor era muito estudioso, o senhor era muito estudioso que nós sabemos disso, quando eu cheguei na faculdade no início era isso, eu achava, rapaz, agora eu vou voltar para o meu bazar, eu estudei muito no vestibular, passei, agora eu vou ficar de boa, e aí eu vi que não dava para ficar de boa, faculdade de medicina, se você não estudar, a onda te pega, a menos que você recorra a estratégias que não era a minha praia, colar, essas coisas, não estou fora, então assim, meu negócio era assumir responsabilidades, então quando eu não estudava, eu ia mal, então eu comecei a ver que eu tinha que estudar e correr atrás, mas eu pensei em fazer infectologia de cara, enfim, na minha cabeça de estudante, era um modelo clássico de doença, assim, você tem um bichinho, aí você vai lá, faz um diagnóstico legal, se você acertar qual é o bicho, você mata o bicho e resolve o problema, então essa era a minha visão simplista sobre infectologia, claro, mas eu gostava desse modelo tradicional de doença, digamos assim, de que tem um agente patogênico, você mata ele e salva a pessoa, e aí depois eu me envolvi com algumas coisas de infecto, até que eu fui ver que não tinha nada a ver comigo, foi interessante as coisas que eu estudei de infecto, mas não tinha nada a ver, realmente a coisa cirúrgica sempre estava voltando, mas mesmo depois, na faculdade um pouquinho mais avançada, eu fiquei muito na dúvida sobre cirurgia, porque meu pai era cirurgião, então eu meio que tinha a cirurgia meio como uma coisa, ah, está ali, tipo, quando eu quiser, eu me jogo e vai dar bom, tchau, assim, vai dar bom, é, errada essa visão minha, eu podia ter feito coisas na faculdade que eu me arrependi, de não ter feito durante a faculdade, mas enfim, fui ver nas outras áreas, gostava de ortopedia, então eu cheguei no sexto ano com a maior dúvida, entre ortopedia e cirurgia geral, e aí, enfim, tive algumas experiências negativas na ortopedia, e aí eu falei, vou para a cirurgia, que eu gosto de operar, já estava decidido disso, e aí fui para a cirurgia, e aí quando eu fui, já fui para fazer plástica também, já continuei direto, né, mas não nasci tão cirurgião quanto você, assim, deixei para eu entrar na faculdade, para fazer cirurgia, não, eu fui me desenvolvendo ao longo do curso, né, é interessante que dá certo de várias formas. Sim, sim, isso daí é fato, Marcelo, eu só, eu só, eu só fico feliz pela forma que aconteceu comigo, porque a formação da cirurgia cardíaca, ela não é tão fácil, certo, ela é uma coisa que é mais, vamos usar o termo assim, ela é mais judiada, numa forma geral, por exemplo, da minha turma, dos seis que entraram, quatro terminaram, tá entendendo? Quatro, eu, cinco, perdão, perdão, que na verdade entrou um, um estrangeiro, e o estrangeiro ele saiu, na verdade eram uns sete, e dois saíram, da turma seguinte, quatro desistiram, então, assim, se você tem muitas dúvidas, eventualmente aquilo trabalha contra você, claro, se você está muito fixo nas suas decisões, nas suas escolhas, isso é fácil, a dúvida é a porta de escape ali, né, a gente tem uns amigos, grandes amigos aqui, do sétimo ano, por exemplo, Danilão, e quando os caras perguntam no sétimo ano, assim, você vai falar, olha, eu queria fazer oftalma ou neurocirurgia, os caras falam, nem respondem, você fala, faça oftalma, eu queria fazer, estou na dúvida, entre neuroclínica e neurocirurgia, faça neuroclínica, tipo, você está na dúvida, nem vai, entendeu, porque você vai desistir, é muito desgastante, todo mundo que quer muito sofre, então, cara, não tem, como você falou, a cirurgia cardíaca tem ainda, acho que a residência é longa, mas a residência, ela querendo ou não, protege a gente, né, no sentido de que a gente está na instituição, a gente tem um trilho, a gente tem um limite, digamos assim, de, olha, você precisa cumprir essas atividades, claro, o que você fizer a mais, é para você se destacar, é para você se diferenciar, é para você buscar fazer, é, melhor a sua profissão e tal, mas quando você tem a residência, você tem a função do R1 aqui, o R1 tem que fazer isso, 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 o cara responsável, ele segue aquele trilho, ele até vai cumprir, razoavelmente, aquele trilho, mas ele não vai ter gás para fazer nada a mais, ele não vai ter gás para fazer aquilo com motivação, talvez ele não enxergue propósito naquelas atividades, e aí ele vai sofrer muito mais, então, esse sofrimento, se ele tiver uma porta de escape ali, uma chave para sair, ele sai, ele desiste, então, acho que a cirurgia cardíaca também pesa nesse sentido, uma cirurgia desgastante, na qual o R1, menos, 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 não vai ver tanta coisa, não vai ter tanta emoção como ele esperava, e se o cara não tem toda essa consciência, toda essa noção, ele perde a paciência, digamos assim, ou perde a disposição de aguentar essa formação longa, né, mas me conta um pouquinho, você fez a residência aqui no UPS, e aí depois você foi para São Paulo, você já estava querendo ir para São Paulo, como você falou, já prestou as provas meio direcionadas para lá mesmo, e aí, como é que foi essa decisão, como é que foi essa transição para São Paulo, para você, você curtia morar em São Paulo, foi difícil, onde você ficou, como é que foi sua vida lá? Essa história é bem legal, viu, Marcelo, primeiro que, quando eu cheguei para meu pai e falei, olha pai, eu estou pensando em fazer cirurgia cardíaca e tudo mais, eu sou o primeiro médico da minha família, assim, próximo, logo depois, dois irmãos, somos três na família, e esses meus dois irmãos também fizeram medicina, né, meu pai brinca que ele foi responsável pelos mais médicos, mas eu falei isso para ele, ele falou, meu filho, você é inteligente, por que é que você vai fazer isso? Você já passou seis anos estudando aqui, você já está com um caminho bom, seus chefes gostam de você, por que é que você vai para lá? Lá a gente não tem ninguém de referência, eu só tinha um, só tinha não, eu tenho um tio que é próximo meu, e só eles, e mais ninguém da minha família, e daí, cirurgia cardíaca aqui em Salvador, se você parar para olhar, na época que eu estava prestando residência, existia até a possibilidade de você fazer estágios aqui, só que esses estágios, eles eventualmente não tinham nem pessoas para encher as suas vagas, quando você ia procurar algum cirurgião cardíaco, eu procurava pela formação deles, a grande maioria havia vindo do INCOL, pelo menos aqueles que eu tive muito contato durante a minha formação, muitos deles tinham vindo do INCOL, alguns tinham vindo do Rio, mas basicamente versando entre aquelas grandes instituições, ou INCOL, Dante, Beneficência Portuguesa, que são de lá de São Paulo. Então, eu percebi que para que eu fosse encarado de uma forma no mínimo equânime, eu talvez tivesse que participar da mesma formação que aqueles cirurgiões que já estavam, também participaram. E daí a opção de ir para São Paulo, de fazer a prova lá para São Paulo. E, como você bem sabe, e eu já falei, você ir para São Paulo sem ter nenhuma referência, sem ter nenhuma casa, você ser residente, muitas coisas você vai ponderar. Uma das coisas principais é onde morar, certo? E, como a residência sempre foi muito puxada, eu tinha que ter certeza de morar perto do local onde eu ia morar, onde eu ia trabalhar. Eu passei tanto para a Unifesp, para o Dante, e para o INCOL. E, de todos esses, além do romantismo, do INCOL, de ser a maior instituição, o HC, o maior hospital da América Latina, o INCOL também oportunizava a moradia, de uma forma bem mais fácil. E, acabou que, quando eu cheguei lá, eu rapidamente já pleiteei uma vaga na moradia, com um mês de residência, geralmente saia um resultado, e eu fui aceito. E eu passei minha formação toda, lá do INCOL, dos quatro anos da cirurgia cardíaca, na moradia. Assim como muitos dos outros, que também fizeram lá no HC, como você bem sabe, tem muita gente que vai para lá, e isso é uma coisa que, eu só vendo graças, assim, ao HC e à instituição, por essa oportunidade. porque você permitir que a pessoa estude é muito bom. E, através de um concurso público, agora, dá a oportunidade, dá a forma, porque não adianta eu ter a chance de estudar e não ter onde morar. Meus tios moravam na Vila Prudente, em comparação à posição do INCOL, o INCOL está no final, a Vila Prudente está no final da linha verde, mais de uma hora de metrô, se eu tivesse que terminar uma cirurgia, sair do metrô, uma cirurgia três horas da manhã, o metrô não funciona a partir de meia-noite, né? Então, ficava difícil voltar para casa. E daí, a moradia, ela quebrou muito o galho, e isso foi um dos parâmetros que eu usei para escolher. Outras instituições também tinham uma moradia, mas acabou que o INCOL, para Salvador, e assim, para o Brasil inteiro, ele é uma instituição de muito peso. Você fala o nome INCOL, ele é reconhecido. Inclusive, agora no Fantástico, que teve a matéria com o doutor Fábio Gaioto, que foi um dos meus preceptores lá em São Paulo. Enfim, isso é muito importante, tá entendendo? Então, é isso que ponderou. Cirurgião Zasso, a gente admira pra caramba ele. Tecnicamente, é realmente impressionante. E o INCOL, como você falou, tem essa coisa mística e tal, da história da cirurgia cardíaca do Brasil, mas também é uma instituição que faz por onde, digamos assim. Então, quem teve a oportunidade de ir lá, quem tiver a oportunidade de conhecer o INCOL, vá. Porque é uma especialidade, é uma instituição que realmente, poxa, volume absurdo de procedimentos, pacientes realmente muito complexos. É muito legal. A gente da Plástico até tem uma experiência boa lá, a gente trabalha bastante lá com o Samuel. Então, é um negócio que realmente é muito diferente da maioria dos lugares do nosso país. então, realmente é uma instituição que vale a pena conhecer. O Matheusinho mandou aqui, residência é resiliência. E aí está falando aqui, o R1 é complicado, a gente se ajudou muito, eu e ele. Mas aí tem que fazer outra live só para contar as resenhas e as histórias de eu e o Matheusinho na residência de geral. Porque tem história para uma hora de live fácil. Não acaba não, é muita resenha. A gente passou a residência inteira junto, o R1, o R2, o R3, até o R5 de plástica. E depois, o ano adicional que ele fez fellow de micro, eu fui preceptor, mas assim, seis anos ali na convivência junto e a geral não tem pouca história não. Beleza, Matheusinho. Então, beleza, que legal. E como é que foi o seu retorno? Esse negócio da moradia, só para esclarecer para todo mundo, o HC, o Hospital das Clínicas de São Paulo, ele tem dentro do terreno, para quem não conhece o HC, ele é tipo uma rua com vários prédios. Então, a gente está falando em cor, ele é parte do HC, mas ele é um prédio independente gigante, na verdade, um prédio gigante só de cardiologia, enfim. E aí, a gente passa para o Instituto da Criança, é um outro prédio, o Instituto de Ortopedia é outro prédio, tem o Instituto Central onde a maioria das coisas acontecem, digamos assim, é outro prédio, o Instituto do Câncer é outro prédio. Então, é uma rua inteira de hospitais que se chama Hospital das Clínicas. E aí, dentro dessa rua, próximo dessa localização, tem uma moradia para os residentes que não tem custo. Então, assim, o residente tem a oportunidade ali de ter refeições no refeitório da residência, de morar colado no hospital, dentro do hospital, se for ver, no estacionamento do hospital praticamente. E isso sem custo é muito bom porque na residência a gente não tem como trabalhar muito fora. Poxa, na residência de cirurgia cardíaca eu não quero nem imaginar você ter que dar plantão fora, cheio de coisa para fazer. Então, assim, ajuda muito nos custos, que é uma região de São Paulo que é uma região boa, então o custo de moradia é muito alto. Tem uma procura gigante por causa do H100, todo ano tem residente entrando, residente saindo, chega aprimorando de físio, aprimorando de TO, de enfermagem. Então, é um lugar que tem uma demanda alta de aluguel, então o preço não é baixo, o preço de mercado lá é bem concorrido. Então, a moradia realmente é uma alternativa que viabiliza muita gente boa de estar lá. E aí, eles não perdem o talento por causa dessa parte burocrática, não perdem os caras que merecem por causa disso. Então, é uma vantagem com certeza para o hospital. e também para os residentes que têm essa oportunidade. Mas conta aí, Luquinha. Exato. Como é que foi a sua volta? Você já foi pensando em voltar? Você falou, vou ver o que acontece. Como é que você fez? Muito bem. Olha, Marcelinho, quando eu cheguei lá, eu só queria terminar a minha residência bem. Eu só queria me tornar um cirurgião cardíaco. Com relação a trabalho, eu nunca tive pretensão de ir para algum lugar. Minha esposa está de prova porque se eu sou o que eu sou hoje, eu também devo muito a ela porque ela deu aquele suporte todo porque não é fácil essa caminhada lá. E eu falava para ela, esposa, ó, eu vou para onde eu tiver um bom trabalho. Eu vou para onde eu tiver condições de exercer tudo aquilo que eu aprendi de uma forma digna com pessoas de bem. Deus me permita que seja com pessoas de bem. Foi bem. Numa certa feita, estávamos num congresso, daí a importância sempre de você estar num congresso e tudo mais, daí a importância de você ser um bom residente. Um residente que não faz confusão, que é proativo, que fez aquilo, exatamente aquilo que você estava falando. Olha, você tem que fazer o seu e assim, olha, eu acho que tudo parte, viu, Marcelinho, de você tentar fazer tudo com boa vontade, tudo com o seu melhor. Se você um dia parar para fazer alguma coisa e falar assim, poxa, isso não está legal, refaça. Isso é o melhor. Eu acho que essa é a base e foi assim, basicamente isso que eu pensei, foi dessa forma que eu pautei a minha vivência na residência. E numa certa feita, num congresso, eu conheci um dos cirurgiões que está aqui. Ele, por coincidência, era um cirurgião cardíaco do Hospital das Clínicas, mas eu sempre admirava a cirurgia cardíaca, mas eu nunca entrava na sala para falar e tudo mais, porque eu sempre tive vergonha de pegar e interromper, porque eu sempre achei aquela coisa assim muito nobre, sabe? E aí acabou que nesse congresso eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu contei desse evento. A gente, no congresso de cirurgia cardíaca, existe um momento do hands-on, que é basicamente ensinando algumas técnicas, coisas como são feitas. E ele era um dos caras que estava mostrando como uma técnica dessa era feita. Isso foi no meu segundo ano da residência. Foi bem. Foram passando uns anos, nunca mais tive contato. Chegando já para o meu último ano de residência, tinha um um preceptor, tinha um chefe lá que eu gostava muito e tinha a minha proximidade. E eu cheguei para ele e falei, doutor Carlos, perceba, eu estou terminando minha residência e eu preciso de trabalho. Eu só preciso que o senhor me diga para onde que eu vou. Ele, fique tranquilo que a gente vai organizar isso daí, vai ver como é que vai ser, não sei o quê. Tá bom. Uma semana depois, Marcelo, acredite se quiser, ele me chamava de baiano, ele bate na porta da cirurgia, ele bate na porta, ele entra numa cirurgia que ele não estava, baiano, depois que terminar a cirurgia, desça na minha sala. Aí eu desci. Eu já achei que tinha acontecido alguma coisa de errado, porque o seu chefe manda descer na sala e ele, olha, seu senhor do bom fim, ele deu muita sorte, viu, porque meu amigo lá de Salvador, que era aquele cirurgião que eu comentei, Luciano Raposo, ele entrou em contato comigo procurando mais um membro para a equipe. e eu falei que, e ele perguntou sobre você que conheceu no Congresso e ele pediu as referências suas e eu disse que você era um dos meus. Isso, para mim, foi a minha grande porta, sabe, assim, a continuidade. Dizem que a sorte é você estar sempre preparado, né, para que as coisas boas aconteçam. Eu digo que eu tive muita sorte também, eu estava preparado, mas eu às vezes agradeço a Deus ainda mais, porque foi uma coisa assim, muito boa que aconteceu para mim. Eu estava no momento certo, na hora certa, e acabou que eu retornei aqui para Salvador a convite dessa equipe. Engraçado que logo depois, né, que uma equipe, depois que Luciano me convidou para vir para fazer parte da equipe, eu comecei a receber convites dos outros, inclusive de um chefe que eu tinha muito carinho lá no INCOR, ele chegou assim para mim, ele não sabia que eu estava, já tinha acertado com o Luciano, ele falou, Lucas, olha, eu tenho um serviço lá em Santos, eu gosto muito de você, eu gostaria que você fosse lá para mim, mas aí eu falei, ô professor, eu agradeço, mas eu já dei minha palavra, e eu acho que minha palavra, eu tenho que respeitá-la, eu assumi um compromisso com as pessoas lá em Salvador, tem um time lá que me chamou e eu estou com eles, e foi assim que eu acabei retornando, Marcelinho, foi através desse acaso, mas eu estava de coração aberto para ir para qualquer lugar que precisasse, isso é uma coisa muito importante para a cirurgia cardíaca, porque acaba que os grandes centros eles estão abarrotados, o nosso Nordeste, o Norte, ele é um pouquinho carente ainda de cirurgiões cardíacas, e acaba que, acaba a grande concentração fica mais no Sudeste, no Sul, então ainda existe esse campo aqui para cima, mas cada vez mais pessoas muito boas estão sendo formadas e ocupando essas vagas. Perfeito, Luquinha, mas eu não acho que foi acaso não, eu acho que é isso que você falou, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, a sorte é a competência aliada à oportunidade, então você estava preparado, você era um cara bem formado, se não, no seu caso, jamais ia dizer isso de você, então a gente sabe que não ia ser assim, então ele não ia simplesmente te indicar só porque você pediu e tal, ele recomendou porque você tinha competência, tinha valor e ia agregar, porque a gente sabe quando a gente nomeia alguém, a gente também está endossando e está assinando junto ali, falando, esse cara é bom, pode botar que é bom e tal, você está endossando aquela indicação, né, então você chega lá e o cara, para o cara ser, ruir a corda lá, chegar aqui em Salvador e fazer coisa errada e tal, então a gente sabe como é que funcionam essas coisas, então muito legal sua história, é isso aí, cara, acho que é isso mesmo, em cirurgia a gente tem uma visão um pouco de, acho que isso é um pouco do latino, filosofando um pouco aqui, de querer casa, família, etc, aquela coisa, que por exemplo, nos Estados Unidos é a coisa mais normal do mundo, você faz sua residência e cara, aplica para vários lugares do país e se manda e vai trabalhar, vai para onde é a área melhor para você se formar e a gente vê isso não só em medicina, mas se o cara, sei lá, quer jogar tênis, ele vai para a universidade que é fera do tênis e ele cola lá onde for para poder se desenvolver naquilo que ele quer fazer, natação, enfim, dependendo do esporte, varia também qual é a referência da universidade e as pessoas se jogam mais, né, essa coisa de você se deixar totalmente aberto para o que ocorresse de oportunidade também amplia seus horizontes de oportunidade e que bom que você conseguiu uma oportunidade aqui em Salvador, acho que a cidade, claro, tem grandes cirurgiões cardíacos que a gente conhece aqui, mas é mais uma pessoa que volta, é mais uma equipe que se reforça e a gente quer ter esse tipo de referência, então, eu hoje tenho uma referência aqui, tranquila que eu conheço, eu confio, que trabalhei, formei na residência junto, então, é um cara que você, a gente vai crescer junto aqui na cidade também, entendeu, então é muito legal ter você de volta aqui em Salvador e eu já fui de primeira para a Voltave, eu cheguei na minha entrevista do R1, na minha entrevista do R1, eu cheguei lá na entrevista e falei com os caras, falei, eu queria, claro que tem muito chão, não é presunção minha, não é nada, mas eu queria fazer cirurgia geral, fazer cirurgia plástica, ser preceptor e voltar para a minha cidade, e foi exatamente o que aconteceu assim, e aí você fala, pô, eu tive muita sorte também, eu acho que eu tive sorte de ter minha esposa do meu lado, como você falou, então até teve declaração aqui, depois você vai voltar aqui nos comentários para dar uma olhada, então tive muita sorte de ter minha esposa do meu lado, que realmente é um apoio gigantesco, então assim, quando eu estava cansado, eu chegava em casa, bati em casa, tinha que voltar para o hospital, era ela que falava, não, vai lá, tranquilo, que não me apertava com o horário, porque se você falou de fazer as coisas da melhor forma e com a melhor dedicação possível, às vezes toma tempo, às vezes você sai mais tarde do que sairia se você fizesse correndo e só para livrar ali, então, essa dedicação, essa tranquilidade de falar, não, estou de boa, passa muito pela companheira, pelo seu companheiro, enfim, quem está com você ali, seja um colega de quarto, namorada, namorado, enfim, é um apoio que você tem ali naquele momento, né, então, a Luane mandou aqui, o doutor Luciano só escolhe os melhores, acho que ela deve ser suspeita para falar, mas... essa é muito suspeita daí, essa daí, eu brinco, né, que as nossas instrumentadoras para o cirurgião cardíaco, o instrumentador é o braço do cirurgião, porque assim, acho que o cirurgião cardíaco muito mais do que habilidade é cabeça, isso daí, porque sua cirurgia começa com o coração batendo, ela tem que terminar com o coração batendo, não tem outro meio, não tem outra forma, e quando não acontece desse jeito, são as fatalidades, né, que graças a Deus elas são bem raras para a gente, e ela é uma das instrumentadoras, ela é um dos braços, sabe, então, eu sou uma pessoa maravilhosa, viu, é muito carinhosa mesmo, muito obrigado, Luan. Boa, então vou tirar uma outra dúvida com você agora, essa aqui, para a gente ir até se encaminhando para o final da nossa live aqui, mas eu queria saber de você assim, o que você daria de conselho, o que você considera para um estudante de medicina que quer seguir uma área cirúrgica, que tem vontade de ser cirurgião, o que você considera que é algo, assim, primordial para você se desenvolver, para você se dedicar a essa área, quais são os valores que você acha que são importantes? Só para, eu sempre falo que o bom cirurgião, para mim, é o bom médico, tipo assim, o cara que não vê o doente, não estuda, não quer estudar, que fica naquele estereótipo de cirurgião, vou ser bravo, não vou estudar, vou ser muito prático e cortar todo mundo, vou ser grosseiro com as pessoas, esse cara, para mim, já passou, esse cara já passou, não é mais hoje. Então, o que você considera que são valores legais para um estudante, o que você diria para um cara que está querendo seguir uma trajetória como a sua, o que você daria de dica para esse cara? para a cirurgia cardíaca em especial, Marcelo, eu vou usar um termo que existe, mas chama resiliência, sabe? A capacidade de você receber pancadas, de você passar por situações difíceis e você acabar não se modificando, você não mudar a sua essência por causa disso. Eu acho que o cirurgião, ele tem isso, sabe? é aquela labuta que às vezes você está, você não almoçou, você não está vendo sua família, mas você de repente está naquele momento que você tem aquela pessoa na sua frente e é a sua obrigação fazer o melhor por ela. Então, você tem que ser muito resiliente. Então, eu acho que esse é um valor muito importante. O que você comentou de que a soberba, as questões de humilhação e etc., por causa de status, conhecimentos, etc., esse tipo de médico, de médico, eu não digo nem de cirurgião, ele acabou há muito tempo. Eu acho que você tem que ser um médico completo. O doutor Jorge Bastas dizia, brincando, ele, olha, o cirurgião é o médico completo, porque ele é o clínico que opera. É engraçada essa frase dele, mas ela tem muito do que a gente acabou de dizer. você não pode deixar seu paciente sem ter uma visão, você tem que ser equilibrado, certo? Então, eu acho que a superespecialização e etc., não, você tem que manter o foco. Seu foco é aquele, você vai seguir aquele foco, você vai ser resiliente, você não vai mudar a sua essência, você vai mudar aquilo que precisa ser mudado, o que precisa evoluir, certo? Porque não adianta você também ficar repetindo coisas erradas e esperar resultados diferentes. Um bom cirurgião, ele basicamente acaba tendo, e eu acho que, eu acho que isso é clássico, assim, o sucesso do cirurgião está intimamente relacionado aos resultados. Do cirurgião cardíaco, isso é muito clássico, porque, na medida que meus pacientes acabam falecendo, eu não estaria nem aqui conversando com você, eu já estaria fazendo alguma outra especialidade. Então, se eu tenho pacientes que ficam bem e se eu tenho bons resultados, isso é a base para você ter sucesso. Tudo que você for escolher na sua vida como cirurgião, é interessante que você tenha isso em mente. Naquele lugar que eu vou, eu terei condições de dar o melhor resultado? Naquele lugar que eu vou, serei capaz de prestar o melhor e eu terei sucesso com meus pacientes? Para mim, como cirurgião cardíaco, por exemplo, não adianta ir para um lugar que eu não tenha um suporte de uma UTI cardiovascular forte depois. Porque eu opero paciente e eu deixo aos cuidados do meu colega. Se eu não tenho um colega que seja competente, graças a Deus, aqui em Salvador nós temos excelentes pessoas cuidando de pacientes com problemas cardiovasculares. Enfim, se eu não tenho essa pessoa, não adianta eu pensar nisso. e em última análise, o time. A sua especialidade, Marcelinho, ela é uma especialidade que demanda muito do seu conhecimento prático, do seu estudo, da sua especialização, da sua atualização. A cirurgia cardíaca também, mas cirurgia cardíaca também é imprescindível experiência. e às vezes, e é por isso que eu reforço isso, eu sou muito grato à equipe que eu faço parte, porque é uma equipe ímpar e todos nós operamos, eu tenho meus pacientes e eu tenho a oportunidade de operar meus pacientes com esses colegas que são muito experientes e acaba que quando alguma coisa está indo, está saindo do caminho, olha Lucas, olha por esse lado, olha que legal, exatamente. da mesma forma que quando tem alguma novidade, alguma coisa, eu estou trazendo, olha isso aqui eu já vi, isso aqui tinha na Alemanha, isso aqui tinha em tal lugar, isso aqui eu posso trazer para vocês e isso aqui vai agregando e o time vai crescendo. Então, se você vai fazer uma especialidade que necessite de parceria, tenha consciência que você vai trabalhar com pessoas que você gosta, que você admira, que você vai poder crescer junto com elas. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante também. Então, resumindo tudo isso, isso daqui, ser bom médico, ser resiliente, ser uma pessoa que trabalhe em equipe e que sabe trabalhar bem com os outros e acima de tudo, colocar o paciente em primeiro lugar, porque quando você coloca o paciente em primeiro lugar, quando você só quer fazer coisas boas, eu acho que acaba tendo um sucesso, independente da sua especialidade, mas quando você junta isso tudo num cirurgião, aí você faz um cirurgião de sucesso. Massa, Luquinhas, acho que foi um resumo perfeito aí do que eu também acredito, do que eu concordo. Eu queria até extrapolar, você falou, para o cirurgião cardíaco é muito importante essas coisas, não, para a cirurgia é importante experiência, por exemplo. Então, assim, tem uma parte que você pode estudar, que você tem que se desenvolver, que você pode acelerar, digamos assim, catalisar uma formação mais rápida ou evoluir tecnicamente mais rápido, mas tem uma parte que é tempo dependente e a gente como cirurgião aprende a respeitar o cirurgião mais experiente, aprende a respeitar o cara que está ali que tem mais hora de janela do que a gente, então, você aprende que, beleza, tem um monte de estudo científico, tem um monte de coisa, mas aquele cara ali já passou um monte de perrengue que você ainda não passou, já passou por situações adversas, em coisas que não estão no livro, em relacionamento com a família, em situações de perda de um paciente, por exemplo, então, assim, tem coisas que a experiência só ela consegue entregar. Mas você fala, não, eu sou muito estudioso, eu queria ser cirurgião cardiovascular desde que eu entrei na faculdade, ou seja, você já está na frente de muita gente quando você entra na residência, mas é diferente a questão da experiência e de estar na prática, então, isso é demais para um cirurgião. E eu acho também muito legal que você citou o professor Jorge Bastos, é um cara que eu admiro para caramba, pelo mesmo motivo que você, porque era um cara que chegava lá e falava, é um dos cirurgiões mais habilidosos que eu já vi, o cara opera muito, e chegava para dar aula de resposta, endócrina metabólica ao trauma no mais alto nível molecular e o cara sabia realmente, era muito impressionante como ele tinha conhecimento teórico aliado à parte técnica e à dedicação e ao cuidado com o paciente. Então, é o clínico que opera mesmo, eu admiro muito o professor Jorge Bastos, eu não tive a oportunidade de fazer residência com ele, de tomar umas broncas lá dele para poder crescer, mas é um cara que eu sempre admirei desde a faculdade e é esse cara, é o clínico que opera realmente. Luquinhas, eu queria abrir aqui se alguém tiver alguma pergunta para o doutor Lucas Lacerda, foi excelente, foi na verdade uma, a gente podia ficar conversando aqui mais um tempo, podia abrir uma cerveja aqui para a gente conversar mais, mas muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, acho que foi excelente, tem muita mística em torno da cirurgia cardiovascular, da cirurgia cardíaca, que eu acho que você trouxe um pouco de realidade, essa é a nossa ideia aqui, é mostrar assim, como que é na real, não é dizer que é tudo bonzinho, não, é tranquilo, não, pelo contrário, é mostrar a real, é puxado, tem urgência, tem emergência, é gratificante, a cirurgia é legal, então assim, trazer o equilíbrio mesmo da coisa, e eu acho que você é um cara muito equilibrado, sempre foi admirado por isso, então não podia ser diferente aqui, muito obrigado pela sua presença, se alguém tiver uma pergunta para ele, pode mandar aqui, se não, manda no direct do Foco, a gente encaminha para o doutor Lucas para ele tirar essas dúvidas para vocês. Marcelo, só adiantando, já eventualmente antes das perguntas, a admiração é recíproca, eu reitero mais uma vez o meu carinho, quando eu vejo você, eu, time, o Danilo, Danilo, que foi meu calor na faculdade também, muito carinho por Danilo da ANC, enfim, todos os grandes colegas, isso é uma alegria tê-los aqui, conversar com vocês, você bem falou, a gente podia ficar aqui conversando horas e horas, contar causos sobre coisas que já aconteceram, eventualmente, qualquer coisa estou à disposição, se ninguém quiser fazer alguma pergunta agora, ou se quiser... Eu tenho uma, eu tenho uma já de cara aqui, queria saber assim, quando você era estudante, você que já era um cara que curtia cirurgia e tal, desde sempre, você já passou alguma vergonha no centro cirúrgico, já fez alguma parada bizarra, eu vou contar uma minha, eu uma vez, quando eu estava entrando no centro cirúrgico, eu lavei a mão sem máscara, comecei a escolar lá, vou entrar em campo, não sei o que, empolgadão, comecei a lavar a mão e tal, e aí quando o cara falou, e aí, seu nariz é estéreo, como é que é, qual é o caso aí? Você já passou alguma vergonha desse tipo, porque também é outra coisa que acho que afasta os estudantes, né, achar que tem que nascer sabendo e que o cirurgião já nasceu treinado, aquela coisa assim, meio pronta, e o ambiente é meio hostil às vezes, então, os estudantes se afastam um pouco por isso. Você já passou alguma vergonha no centro cirúrgico? Ó, Marcelinho, tem uma que foi especial, viu, porque eu estava na Climério, e, apesar de não ter sido no centro cirúrgico próprio mesmo, foi no centro obstétrico, e na Climério a gente... A Climério é a nossa maternidade escola, na universidade escola. Exato. E eu não sei se você lembra o jantar, como é que era da Climério, né, o jantar às vezes era aquele pedaço de batata doce, parecia um bloco, um tijolo, né, eu estava morto de fome. Na hora que eu peguei, comecei a comer, daqui a pouco meu colega bate no meu... Ó, vai ter parto, e é seu, que era a minha vez de fazer o parto. Terminei de engolir rápido aquele... aquela pedaço de batata doce e fui correndo, né, me lavei e tudo. Quando eu cheguei, que eu parei, eu estava aí, eu e a residente, né, a R3 lá da Gineco para pegar a criança. Na hora que eu parei, eu olhei para ela, o mundo rodou assim, uma coisa assim. Aí eu falei, Cris, eu estou tonto, eu não vou aguentar. Aí ela chegou assim, nossa, o cirurgião não vai aguentar. Aí eu, fique quieta, só entre eu e você. E aí, peguei, deixei ela à frente, aí me recolhi, sentei, dei aquelas três respiradas, aí ela continuou o parto da criança. Na hora que estava para nascer, aí eu, ó, estou de volta, estou de volta, deixa aí. porque cirurgião tem o quê? Tem sede de fazer procedimento. É isso aí. Então, aí acabou, esse acho que foi o grande X, assim, se eu for contar outros casos aqui, acho que não, mas de bobagem, assim, de momento que eu fiquei assim, nossa, que marca de qualidade de cirurgião que eu quero ser. Mas isso me ensinou uma coisa, me ensinou a ter limite, que é uma coisa que é muito importante também. Isso é uma coisa que você tem que aprender a respeitar seu limite. No momento que você não respeita, o burnout está aí, está mostrando que tudo isso daí acontece, enfim, ajuda você a ser uma pessoa mais equilibrada, você saber seus limites também. Show de bola, Luquinhas. Sensacional essa história. Na verdade, todo mundo já passou alguma historinha no centro cirúrgico, é uma coisa natural, então faz parte da formação, acho que tem que encarar com um bom humor isso e com, na hora que a gente está lá vivenciando, sempre é estressante, você fica preocupado, fica, poxa, com um pouco de vergonha, dependendo de quem estiver lá do outro lado, não vai ter a calma de te acolher e te ensinar, vai meio que fazer o bullying ali, mas tem que absorver isso com o melhor do bom humor, saber que todo mundo passou por isso e que vai dar certo. Não é por isso que você não vai ser cirurgião, não é por isso que você não pode ser cirurgião, então é isso que a gente quer tirar um pouquinho da cabeça das pessoas, essas crenças limitantes em relação à cirurgia. Existem cirurgiões com diversos perfis e não somente o estereótipo que os alunos às vezes imaginam do cirurgião, então foi muito legal a conversa com você, obrigado mais uma vez, boa noite a todo mundo, um abraço, toda quinta-feira a gente tem o especialista em foco com convidados aqui que são pessoas que a gente admira demais e Luquinhas foi mais um deles, obrigado Luquinhas, um abraço. Obrigado meu irmão, tudo de bom, um abraço a todos, um prazer enorme, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.